Olá a todos que acompanham o Clique Ciência, eu sou Guilherme Koga, professor no Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Hoje eu vou apresentar a vocês um pouco sobre uma linha de pesquisa que eu tenho grande interesse, que é a durabilidade de concreto armado. Mais especificamente eu tenho interesse em concretos a base de cimentos inovadores de baixa pegada de CO2. Eu iniciei a atuar nessa linha de pesquisa durante meu doutorado, realizado no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de uma multinacional no segmento de materiais de construção, em colaboração com o Laboratório de Eletroquímica. Nesse cenário eles estavam procurando um doutorando com familiaridade em metalurgia, para dar uma abordagem moderna da temática, que é multidisciplinar. O concreto armado é um material muito democrático e também flexível. Ele é utilizado largamente desde em pequenos projetos, menos audaciosos, espalhados pelas cidades, mas também é peça fundamental em megaconstruções, tais como hidrelétricas, barragens, estágios de futebol e arranha-céus. Tudo isso se traduz em números, já que estima-se que mais de 16 bilhões, isso mesmo, 16 bilhões de toneladas de materiais cimentícios sejam produzidos anualmente, fazendo dele o material mais utilizado no mundo. O grande sucesso é que o concreto, ao ser reenforçado com aço carbono, ele apresenta combinação de propriedade mecânica muito interessante, boa resistência à compressão, aumento de resistência à tração devido à incorporação do aço carbono, mas o segredo mesmo é o custo altamente competitivo, quase que imbatível, desse material. Já aqui, há grande disponibilidade de matérias-primas, tanto para a produção de aço, quanto de cimento e concreto, distribuídos em várias localidades do mundo. Além dessa combinação muito interessante de propriedade mecânica, há uma sinergia muito boa entre o aço carbono e o concreto tradicional pórtino. Isso porque o aço carbono, ao ser exposto a interpéries, ele é facilmente e rapidamente degradado através de um processo chamado de corrosão. O concreto tradicional pórtino, ele representa uma condição extremamente favorável que, ao ser introduzido o aço, este é passivado e protegido, permitindo, então, a confecção de elementos duráveis e seguros. Mas qual que é a grande porém desse material? O principal é que o cimento pórtino, o principal constituinte do concreto, ele é responsável por grande quantidade de emissão de CO2 antropogênicas. Estima-se aí, na ordem de 8% de todo o CO2 produzido, é devido ao cimento pórtino. Isso deve-se a três fatores principais. Um é a grande quantidade produzida, em torno de 4,6 bilhões de toneladas ano. A segunda é a temperatura muito elevada de processamento, de clinkerização, em torno de 1.450 graus Celsius. E terceiro, o principal, é a matéria-prima utilizada. Ele utiliza muito calcário, CaCO3, que, ao ser aquecido, sofre um processo chamado de calcinação e emite grandes quantidades de CO2. Então, várias soluções de baixa pegada de CO2 cimentos têm sido propostas. Exemplos são os cimentos sulfaluminosos, os cimentos com grandes adições de filer calcário e argila calcinada. E, mais recentemente, cimentos que, ao invés de se hidratar e serem curados com água, eles utilizam CO2 na cura, capturam, na verdade, esse CO2 para ganhar resistência mecânica. A estratégia sempre é a mesma de reduzir o CO2 associado, isto é, diminuir a temperatura de clinkerização, diminuir a quantidade de calcário, CaCO3, que emite CO2 durante a calcinação, e reduzir a fração de clinker portland nos cimentos atuais. Então, quais são os desafios nas pesquisas nessas áreas? É uma pesquisa multidisciplinar que, primeiro, visa entender a hidratação desses novos cimentos. Segundo, já se sabe que esses cimentos são mais corrosivos e agressivos ao aço carbono. Então, ter conhecimento de metalurgia para propor novas soluções em aços, que sejam sempre com custos bem reduzidos, exemplos, aços galvanizados e com adições de cromo. E o principal e maior desafio é estabelecer protocolos que sejam rápidos, representativos da realidade, para avaliar a performance de durabilidade desses materiais. Já aqui, é impraticável imaginar que a gente vai construir uma estrutura, uma casa, esperar 50 anos para saber se vai funcionar ou não. Então, a abordagem atual é ser multidisciplinar e ver o problemático em diversos ângulos, para tirar informações que permitam estabelecer, assim, códigos e recomendações, que permitam construções ecológicas sempre duráveis e, principalmente, seguras para os seus usuários. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti